Olá pessoal, o diário de uma jornalista marcial hoje fazendo as coisas na rua e fazendo um programa que há muito tempo não faço na rua. Bom gente, eu vou falar rapidinho porque eu já estou chegando no meu destino, tá? Eu saí para fazer algumas coisas e aí estou fazendo o programa. Gente, eu estou falando no programa sobre o sociopata, né? O sociopata, o psicopata e como ele funciona, como nas artes marciais tem, né? Muito sociopata, muito psicopata e eu falei que eu ia contar uns casos, né? Que a Marta conta no livro, tá? Ela conta alguns casos. E aí a Marta conta dois casos, né? Ela conta dois casos, dá dois exemplos, né? De como é um sociopata e como ele funciona, tá? Para a gente entender um pouquinho de como o sociopata funciona. Bom, ela conta o primeiro caso é do Joe. Joe é um advogado de 30 anos, né? Ele trabalha numa empresa, ganha um bom dinheiro, tem uma boa casa e ele tem um cachorro. Ele tem um cachorro, um labrador que ele comprou e que tem três anos, esse labrador, tá? Aí acontece uma situação assim, o Joe, ele tem uma reunião, tá? Ele vai com uma reunião, ele tem que ir para uma reunião e ele tem que estar lá oito horas, né? Aí o que que acontece? Acontece o seguinte, o Joe chega na hora de ir para a reunião, porque ele tem que ir rápido, é uma reunião muito importante, tá? Ele tem uma reunião que é muito importante para a carreira dele, tá? Se ele não for, ele terá problemas e ele tem que ir para essa reunião às oito horas, depois ele tem que ir para Nova York dez horas, tá? Só que acontece um problema na casa dele, né? Quebra um tubo lá de ventilação e ele convida, ele chama os mecânicos, né? Para arrumar o negócio e atrasa, né? Quando termina arrumar a tubulação lá da casa dele, já passa muito da hora e ele tem que correr, ele tem que correr porque ele tem essa reunião às oito horas, tá? Aí ele pega correndo o carro, né? Ele entra no carro dele correndo, né? Ele pega e começa a dirigir. Só que é o seguinte, quando ele está no meio do caminho, ele lembra que ele não deixou comida para o cachorro, para o reboque, o cachorrinho. Ele não deixou comida, ele não deixou água e ele vai ter que fazer a reunião e depois dez horas ele tem que viajar para Nova York, ele só vai voltar no dia seguinte. Ou seja, o cachorro vai ficar um dia inteiro sem comida, né? Dois dias praticamente sem comida. Aí, essa é a questão, tá? É nesse momento que a gente vai ver se o Joe é sociopata ou não, tá? Aí, no fim, ele está indo no meio do caminho e no fim ele resolve voltar, tá? Ele resolve deixar a reunião, deixar a reunião para lá e voltar porque ele começa a pensar no cachorro, tá? Então, existem duas questões aí. O Joe, ele pode ser, mesmo que ele tenha voltado, pode ser que ele seja um sociopata. Pelo seguinte, o sociopata, ele se preocupa com o que os outros pensam dele, tá? Então, por exemplo, ele será um sociopata se ele voltou para casa para dar comida para o reboque porque ele ficou pensando no que vão pensar dele, tá? No que vão pensar dele se o cachorro dele morresse. Então, ele é um sociopata, tá? Mesmo voltando. Agora, ele não será um sociopata se ele voltou por amor ao cachorro, tá? Não só por consciência, porque a consciência, ela tem que vir com o sentimento, tá? Não é só a consciência, né? Não é a consciência sozinha, não é o sentimento de culpa. Ele tem que vir acompanhado do sentimento, tá? É isso que faz a pessoa não ser um sociopata. É o sentimento que ela tem pelas pessoas, né? Pelas pessoas que estão em volta dela, pelos seres vivos, né? É isso que faz com que uma pessoa não seja sociopata, tá? Então, o Joe, a gente não sabe, né? Por que que o Joe voltou? Mas se o Joe voltou por amor ao cachorro, ao reboque, ele não é sociopata, tá? É isso que eu quero dizer. Não é só a consciência que faz com que você não seja um sociopata. É o carinho que você tem pelas pessoas, né? O amor é o sentimento que você tem pelas pessoas que faz com que você não seja um sociopata, tá? Então, é isso. Porque o sociopata, ele vai ficar preocupado com o que os outros pensam dele. Então, ele vai fazer as coisas que são certas, que são politicamente corretas, tá? Ele vai fazer. Mas ele não vai fazer por carinho. Ele vai fazer pra que os outros não pensem mal dele. É isso. É isso que eu quero dizer. Agora nós vamos pro segundo caso, né? Agora sim, nós vamos pro caso de um sociopata mesmo. Que é o Skype. Bom, a história do Skype é o seguinte. O Skype, ele é um cara muito rico, tá? Ele é um empresário rico, muito rico. Ele vem já de uma família rica, tá? Quando ele era pequeno, ele ia pra casa, né? Casa de veraneio da família. E o que ele mais gostava de fazer é o Skype, tá? O Skype é sociopata. Vou contar a história de um sociopata que ela conta. O Skype, quando ele era pequeno, ele tinha prazer em pegar sapos. Olha que horror, gente. Olha que horror. Olha como é que é cruel o sociopata, né? O Skype, ele era um menino que ele tinha prazer em pegar sapos, estourar sapos e matar sapos, tá? Esse que era prazer que ele tinha quando ele era pequeno. E como ele é um menino rico, a família dele nunca coibiu isso nele, tá? Pelo contrário, a família dele alimentava, estimulava ele fazer isso com sapos, tá? Estourar os sapos, matar os sapos. Ele gostava, ele via prazer nisso, né? Uma coisa horrível, né? Que ele matava esses sapos. Quando eu li isso, eu fiquei péssima. Né? Imagina, matando esses animaizinhos. Então, o Skype, ele é sociopata. Porque ele não sente, ele não sente nada. Nem pelos sapinhos, entendeu? Não sente nada, né? Ele mata numa boa, entendeu? Então, vai contando. O que vai acontecer com o Skype? O Skype, ele vai crescer, ele vai ser um homem, né? Depois, rico, muito rico, tá? Ele vai ser chefe, vai comandar uma empresa. E o que o Skype faz? Ele trai a esposa. Ele se relaciona sexualmente com as funcionárias, tá? Ele submete as funcionárias ao poder dele, tá? E por isso que eu tô falando que o sensei com a aluna é mais ou menos isso, tá? É uma coisa perversa. Sensei com a aluna é perversa, tá? Porque você tá submetendo uma outra pessoa, entendeu? Ao seu poder. É igual o chefe com funcionária, tá? Mima coisa. Então, o Skype vai ser casado. Ele vai trair a esposa, tá? Ele vai mentir pra esposa, né? Ele vai... Ele vai fazer maldades, assim. Ele vai ser um chefe cruel, tá? Cruel, ele vai se aproveitar dos funcionários e das funcionárias. Ele vai ter vários relacionamentos extraconjugais. Isso é cruel, tá? Isso mostra que ele tem uma sociopatia. Ele não se preocupa com o outro, com o sentimento do outro. E ele vai ganhar muito dinheiro. Porque, assim, o sociopata, ele não tem sentimento, né? Ele passa por cima de todo mundo, tá? Ele realmente passa por cima de todo mundo pra conseguir o que ele quer. Ele não se preocupa, né? Se ele tá prejudicando uma pessoa, se ele tá magoando uma pessoa. Ele não se preocupa, né? Então, ele vai conseguir. Ele vai ganhar muito dinheiro, né? As custas, claro, de magoar e chatear pessoas, tá? É isso. Fazer o sofrimento, né? Espalhar o sofrimento. Então, é isso que eu quero dizer pra vocês. Não basta você ter consciência, tá? Consciência sozinha não vale. Não faz de você não sociopata, tá? Você tem que ter sentimento pelas pessoas e pelos seres, né? Você tem que ter consciência e sentimento. É isso que eu quero dizer. Então, é muito interessante esses dois casos. A gente vai ver. A gente vê muita gente assim, né? Que nem o Skype. A gente vê muita gente que nem o Skype, né? Que ganha dinheiro, que não tá nem aí com os outros, né? Que passa por cima das pessoas, que trai a esposa, que submete, né? Uma aluna. Não sei se eu submetei uma aluna. A ele é uma crueldade, né? É uma crueldade. Porque você tá colocando... Você tá colocando a questão... Tem a hierarquia, tá? Você tá submetendo essa pessoa à sua posição, né? Então, é isso, gente. Eu dei esses dois casos aí. Vocês... Fica muito fácil... Pensando nesses dois casos, fica muito fácil a gente entender, a gente ver quem é sociopata e quem não é, tá? Fica muito fácil. Inclusive, nas áreas marciais, em volta de vocês, você vai ver que tem muita gente que é sociopata. Muita gente, né? Assim, que passa por cima do outro, pra conseguir as coisas, pra ganhar dinheiro, entendeu? Pra ter sucesso, né? E outra coisa. O sociopata, ele é muito narcisista, tá? Todo sociopata é narcisista. Ele se acha melhor que todo mundo. Ele só se preocupa com o dele, né? Ele não quer saber se o outro tá sofrendo, se ele vai magoar o outro, tá? E a traição é uma coisa muito constante no sociopata. Eu percebi isso. O sociopata, ele é traíra, tá? Ele trai as pessoas, né? Ele não tem um compromisso com ninguém. Ele não se compromete com ninguém, tá? Ele trai as pessoas. Ele só quer saber do dele, né? Só isso. Então, são dois casos. Eu achei bem interessante. Agora eu tô lendo o livro. Agora eu terminei o Skype. Eu fiquei horrorizada com o Skype, tá? Horrorizada. Ele mata os sapos. Ele estoura os sapos. Uma coisa horrível. E foi pro... No início, ele só... Ele cortava os sapos, né? Depois ele começou a explodir os sapos. Uma coisa horrível. E ele sentia prazer nisso, né? Então, o sociopata é assim. O sociopata, ele é assim. Ele faz o mal pro outro. E ele não tá nem aí, entendeu? Não tá nem aí com o sofrimento do outro.